Salões pequenos, mas com grandes resultados. Não é porque você tem um salão no bairro ou um salão com cinco, com três cadeiras que você precisa pensar assim, ah, esse salão aqui não vai dar dinheiro. Esquece isso. Um salão pequeno pode trazer reconhecimento, pode te trazer dinheiro, pode te trazer grandes chances de crescimento. Aliás, não só salões de beleza pequenos, como também outras empresas, como restaurantes, loja de roupa, enfim, empresas menorzinhas, tem sido a preferência do público nos últimos tempos. Por quê? Porque a gente está cansado de se sentir mais um no meio de uma multidão. Então, quando eu tenho um salão menor, eu consigo dar um atendimento mais intimista, fazer com que o cliente se sinta mais próximo a mim. Eu consigo também entender melhor sobre o meu público. Agora, não adianta ter um salão pequeno e ter uma mentalidade, ai, meu salão é um salãozinho de bairro. Esquece isso. E essa aula aqui vai te servir para te mostrar o que você pode fazer para ter, sim, um salão de menor porte, mas um salão com a alma da riqueza. E se você ainda não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo a esse, que é o maior canal de gestão para a área da beleza do mundo. Toda segunda-feira a gente tem conteúdo aqui maravilhoso que vai te fazer enriquecer e crescer na produção. Bora lá falar sobre salões de beleza de Pecanport? Existem dois tipos de empresários que têm salões pequenos. Aquele empresário que tem um salão pequeno e que pensa assim, ah, isso aqui é o que eu posso fazer, né? Não tenho dinheiro. Ah, fazer o quê? Estou tendo esse salão aqui para pagar minhas contas, pagar meus boletos. E o que vier é lucro. E tem um outro tipo de empresário que tem um salão pequeno, mas que deseja crescer. Não precisa ser crescer exatamente de ir para um salão maior, mas que deseja crescer, ter mais reconhecimento, ter uma agenda melhor, ter uma imagem melhor dentro do seu bairro. Se você está na segunda opção, e eu tenho certeza absoluta que se você está aqui assistindo essa aula porque você está na segunda opção, cola aqui porque eu vou te dar três dicas maravilhosas. A primeira de todas é excelência no atendimento. Sim, vamos falar de coisas básicas como excelência no atendimento. A gente precisa ter humildade. Por que eu falo isso? Porque se eu for perguntar para você, ou para o profissional que trabalha na sua empresa, ou para qualquer ser humano que trabalha em um salão de beleza e perguntar você acha que você atende bem? O que a pessoa vai responder? Ai, Dani, eu atendo bem, eu dou o meu melhor, tarará, coisa e tal. Agora sim, se você atende um cliente e ele não retorna, presta atenção nisso. Se ele não está retornando alguma coisa, não foi legal. Talvez você faça a escova maravilhosamente bem, a sua unha perfeita, mas ele não viu nada demais naquilo. Ah, o serviço foi bom, mas o atendimento não me encantou. Ou o contrário, você de repente dá um melhor atendimento, a sua equipe dá um melhor atendimento, é super gentil, serve café, água, é agradável durante o atendimento, mas o serviço deixa a desejar. Você precisa olhar com muita seriedade para isso, sem ficar maquiando. Qual é a melhor resposta? O cliente que você atende retorna? O cliente que você atende retorna e indica outras pessoas? Ótimo. É questão de matemática, é questão de lógica. Se você atende uma pessoa que gosta, ela vai retornar e ela vai indicar para outra pessoa. E aí a sua agenda, ela vai crescendo aos poucos. Mas calma aí, se isso não é o seu caso, se você, ai meu Deus, eu percebi que eu não estou fidelizando o cliente. Ótimo. Maravilhoso perceber isso. Aqui no canal tem várias aulas sobre atendimento. Você pode se dedicar mais, você pode fazer um checklist de ações básicas que você pode implementar aí na sua empresa, para que você tenha esse atendimento encantador. Uma outra questão também que é fundamental, é você ter a clareza, preste atenção nessa dica, terá clareza sobre qual o seu serviço, que é o serviço mágico. Tem uma teoria na administração que se chama teoria da vaca roxa, de um autor chamado Godin, que fala o seguinte, a gente precisa saber qual é a nossa vaca roxa. O que é vaca roxa, Dani? A vaca roxa é o seguinte, todo mundo tem vaca caramelo, aquela vaca leiteira que é mesclada, ou a creme. A vaca roxa, quem que tem a vaca roxa? Ninguém tem a vaca roxa. Então, eu preciso saber o que eu ofereço para o meu cliente, que é um diferencial, que aquele salão que está do outro lado da rua não oferece. Pode ser uma massagem ou um lavatório, pode ser um tipo de serviço que poucas pessoas oferecem. Por exemplo, eu trabalho com ruivas, Dani, eu trabalho com loiras, eu trabalho com esmaltação em gel, ou com alongamento em gel, como ninguém nessa cidade. Tenha muita consciência do seu diferencial, e faça esse diferencial se espalhar pelos quatro cantos do seu bairro, da sua cidade. Eu tenho, preste atenção nisso, eu tenho alunos que tem salão em comunidades do Rio de Janeiro, que tem salão em cidades pequenas, com dois mil habitantes, e que conseguem pessoas de outras cidades, de outros bairros, para ir para o salão. É uma coisa bem comum hoje, né, que as pessoas gostam de visitar salão próximos, pela comunidade, por causa do trânsito, coisa e tal. Mas por quê? Porque eles têm a vaca roxa deles, eles têm um vucu-vucu ali no atendimento que faz o cliente vir de longe. Então, tenha consciência de qual é o seu diferencial. O segundo ponto é sua infraestrutura física. Dani, meu salão é pequeno, eu não tenho muito dinheiro, imagino que você tenha aí as suas questões. Gente, mas eu não tô falando aqui de ter um salão maior, eu não tô falando de ter um salão com as melhores poltronas. Não, se você tem dinheiro para isso, se você tem reserva financeira para isso, ótimo. Mas são detalhes, uma cor na parede que pode ser diferente, que você mesmo pode chegar lá e colocar a mão na massa. A higiene do espaço, não ter sacolas, não ter cada pessoa com uma roupa. Você pode padronizar com a sua equipe. Gente, todo mundo vim de preto, são três pessoas, todo mundo vim de preto. Dá para padronizar. Três pessoas no mesmo padrão já gera ali uma identidade visual. Você pode melhorar a sua fachada, colocando uma cor diferente, deixando ela super limpa. Você pode trabalhar com plantas que sejam fáceis de cuidar. Cuidado para não ter plantas artificiais, gente. Raras as exceções, né? Tem planta artificial que é bonita, eu sei, né? Tem algumas, mas são raras as exceções. A gente trabalha com vida, a gente trabalha com beleza, a gente trabalha com autoestima. Aí chega lá, planta artificial, sacola, coisa jogada, parede suja, suja que eu falo de bater, sabe? Bate, fica nicada. Então tenha o cuidado. Hoje eu vim aqui gravar, eu vi o encosto da cadeira todo arranhadinho, assim, como se não está rasgado ainda, mas está todo arranhado. Feio, gente. Independente do tamanho do salão. Ah, eu não tenho dinheiro, Dani, porque de repente eu estou numa situação financeira crítica e eu não mandar forrar é caro. Corre você. Hoje em dia tem muitos vídeos no YouTube que a gente aprende a fazer as coisas. E eu me lembro muito quando eu comecei com o Renato, que é o meu marido, que é o meu sócio. Gente, eu tinha dois filhos pequenos, não tinha muita reserva financeira. Quanta coisa que eu fazia, eu sou super desajeitada. Eu pintava a parede, eu forrava sofá. Tudo isso era o quê? Até essa palavra, acho que resume tudo. É o carinho que eu tenho pela empresa. É tratar a empresa, o ambiente, como uma pessoa, sabe? Uma pessoa, assim, que eu quero que ela esteja pronta para receber visitas. De novo, eu não quero que você gaste fortunas com a sua infraestrutura. Eu quero que você entre lá, olhe para a sua infraestrutura e perceba. Está pronta para receber uma visita? Está bonita? Está agradável? Está um ambiente gostoso de ficar? Está certo? Então, fachada, apresentação pessoal e o cuidado com o seu ambiente. Antes de continuar aqui a aula, lembra de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho. Ai, toda vez que você ativa o sininho, eu fico muito feliz porque toda segunda-feira tem aula aqui que vai fazer o seu salão de beleza crescer. Então, se dedica esse tempinho toda segunda-feira. Promete para mim, para estudar, para se dedicar, porque uma aula depois da outra, toda segunda-feira vai caindo aí as fichinhas na sua cabeça que vai te fazer ficar mais inteligente, mais rico, mais tudo. Bora continuar? O terceiro ponto que eu quero aqui te passar é como você divulga a sua empresa. Percebe que eu falei primeiro da questão da qualidade do atendimento, da questão da sua infraestrutura física, porque não adianta primeiro você pensar em divulgar, em fazer promoção e não olhar para esses detalhes primeiro. Atrair clientes não é baixar o preço. Preste atenção nisso. Aqui tem várias aulas aqui no canal que eu sempre repito isso. Não é baixar o preço. Atrair clientes é simplesmente desde uma estratégia de você pedir para o seu cliente indicação e pedir assim mesmo. Gostou dessa aula? Esse vídeo fez sentido para você? Aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que trabalham com você. Isso é pedir, gente. Pedir é você ver que o cliente saiu feliz ali. Ai, que escova maravilhosa. Estou me amando. Indica para as tuas amigas. Pedir. Abrir a boca para pedir para o cliente a indicação. Muita gente não usa essa ferramenta que é gratuita. O cliente está ali na cadeira. Hoje a gente tem o WhatsApp, os grupos de WhatsApp. Você pode, inclusive, pedir para o cliente ali na hora. Manda aí para a sua amiga. Faz essa gentileza já que você gostou e não precisa... Ai, Dani, mas não é vergonhoso pedir para o cliente? Gente, claro que não. A gente sabe que num salão de beleza a gente tem muita, muita, muita intimidade com vários clientes. Claro que... Ai, não. Ai, por favor, me indica cliente porque eu estou passando fome, porque eu tenho que comprar remédio para o meu filho. Eu sei que você não faria isso, né? Mas só para deixar aqui bem claro. Não, me indica clientes porque eu faço um bom trabalho e eu vou adorar receber as tuas amigas e a tua família. Outra coisa que faz atrair clientes e que eu já citei aqui quando eu falei da infraestrutura fachada. Você está ali na rua com clientes passando à frente. Faz esse exercício. Atravessa a rua da sua empresa e olha para a sua fachada. Dá vontade de entrar? Porque tem salão de beleza, gente. Eu trabalho com isso já desde 1997 e desde 2015 que eu dou aula. Então, imagina, já são agora nove anos trabalhando com educação. Então, para mim, é natural. Eu passo pela frente no salão e olho para a fachada. Aí eu vejo fachada sem cor eu vejo fachada suja eu vejo fachada antiga parece que o salão tem aquela fachada desde 1990 e nunca mudou nada, gente. E de novo, eu quero falar eu não quero que você mude toda a sua fachada eu não quero que você invista fortunas na fachada. Às vezes é tirar uma foto que tem lá de uma modelo do ano de 2000. Gente, presta atenção nisso. Se você tem fotos, imagens na frente da sua fachada tem que mudar de tempo em tempo. Tempo em tempo no máximo de três em três anos. Porque muda o jeito de fazer o cabelo muda o jeito da maquiagem muda a roupa e aí fica aquela fachada com imagens do ano 2000 feio, decadente vai pensar o quê? Nossa, esse salão aí é antigo quem quer ir no salão antigo? Então, cuidado. Às vezes é tirar tudo que tem na fachada deixar só o nome deixar a fachada ali, certo? Aqui no canal tem aula também sobre estrutura física então se você se interessar por esse tema busca aí que você vai achar e vai te ajudar muito melhorar a sua infraestrutura física. Essa dica essas duas últimas dicas são as melhores de todas que é o quê? Parcerias locais vá no comércio local que atenda o mesmo público-alvo e feche parcerias peça indicação para o seu salão em contrapartida você oferece algo para essas empresas feche parcerias os meus alunos a gente trabalha muito esse conceito de parceria para mim é um dos conceitos que mais fazem o aluno atrair clientes é isso que eu ouço deles também é isso que eu uso na minha empresa tá certo? É troca entre negócios todo mundo quer crescer o que as empresas precisam? Clientes a sua empresa precisa de cliente a empresa do vizinho precisa de cliente então bora se unir para conseguir clientes um para o outro e a última é Google gente me conta aí como é que está seu posicionamento no Google como é que está sua nota no Google ai Dani nem sei pelo amor de Deus não me conta isso aqui porque se você está aqui toda segunda-feira você já tinha que estar num nível melhor nota do Google é fundamental para atrair novos clientes uma pessoa se mudou para o seu bairro ela vai aonde? Google uma pessoa começa a trabalhar no seu bairro ela vai aonde? Google pesquisar um salão próximo de mim aí se ela vê um salão que às vezes não tem nenhum telefone certo ali para fazer agendamento não tem uma foto no Google tem uma avaliação ruim ou não tem avaliação tem três pessoas que comentaram foque no Google se você quer crescer e aí tem outras coisas que a gente poderia falar aqui como redes sociais como treinar a sua equipe mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula fez sentido essa aula para você? você que tem salão pequeno você que tem salão de bairro você está disposto a ter mentalidade grande para poder ter agenda cheia para poder ter muito dinheiro para fazer o seu negócio crescer? espero que sim e se você gostou dessa aula lembra de deixar o seu comentário de deixar a sua curtida e de se inscrever no canal porque a sua interação é fundamental para que o nosso conteúdo continue existindo até segunda-feira que vem